Como eu cheguei aqui? Não me lembro muito bem. Tyler? Não. Vamos voltar um pouco mais no passado. Há cerca de três meses em minha deplorável vida consumista e sem razão alguma, enfiado em um emprego que sugava toda a minha vontade de viver. Noites em Claro era um grande problema, pois há muito tempo eu não sentia algo verdadeiro. De maneira irônica, fui indicado a um programa de ajuda a homens com câncer de próstata, por mais que eu não tivesse. Algo em abraçar esse grande homem me trouxe lembranças de como eu estar vivo. Colocou minha vida de volta aos trilhos e o clube de ajuda passou a ser parte da minha rotina. Muito obrigado pela presença. Tenha uma boa semana. Tchau. 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 Isso aqui é só um clube para homens. É o gosto da água. Prazer. Meu nome é Marta. Amém. Minha vida com o clube ia bem, até eu encontrar aquela mulher, aquela maldita mulher, após nosso encontro, eu perdi a sensação de pertencimento àquele local, parece que tudo na minha vida piorou, mas eu não podia deixar o trabalho esperar, por quê? Logo no dia seguinte eu teria uma viagem ao trabalho. Sabia que 76% dos carros vendidos nos Estados Unidos tem algum problema por parte dos passageiros. Isso é algo interessante, eu sempre acreditei que grandes chefes, grandes empresários não se importavam com as consequências dos seus lucros. Por isso eu procuro fugir do mundo corporativo. Eu trabalho com o que? Eu? Eu trabalho fabricando e vendendo sabões. Eu sou meu próprio chefe, trabalho na hora que eu quero, recebo o quanto eu quero, eu sou líder. E você? Trabalhar com o que? Mano, meu trabalho é meio que ir ver alguns carros que bateram. Caso alguma coisa de errado, tipo um carro ou algum sistema assim, minha empresa pode levar um processo, perder um dinheiro. Aí meu trabalho é meio que evitar isso. Não se encobre as merdas dos seus chefes. Droga? Não te julgo. Nós temos que fazer o que precisamos pra sobreviver. Isso acontece com todo mundo. É muito bom te conhecer. Se quiser de alguma coisa me diga. Aí ele é eterno. Ou, parado aí, tem mais um passo. Explodiu um apartamento ali na esquina. Como assim? O que aconteceu? Explodiu um apartamento. Acho que na rua Zanetta 420. Não falei isso. É minha casa. Sua casa? É minha casa. Vai ter que achar outro lugar por enquanto. Amém. É minha casa. Foi assim. Duco em quando. Euquei. Emano que você não saque por favor. Emano que você esquece? Emano que você esquece de ir embora! Eu quem é tudo? Não! Como assim, você me esquece de fazer ela? É isso. Você tem mais um matéusia? É... Eu te liguei porque eu... Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Ah, minha casa... Minha casa explodiu. E meio que eu tava precisando de alguém pra conversar, pra enfrentar com mal. Minha casa explodiu, tá ligado? Não, não, eu não tô pedindo pra dormir na sua casa. Não, não é isso. Aonde? Tá, tá bom. Eu tô chegando. É, Teler, que não te falei no telefonema que eu te dei. Minha casa explodiu, não tô muito legal. Eu não tô pedindo pra dormir na sua casa, longe disso. Mas... Eu só precisava de alguém pra conversar, velho. Meu trabalho tá sugando demais, minha energia, eu não tô bem. Não tô bem. Eu só precisava de alguém pra conversar comigo mesmo. É... Em relação a sua casa... Mais normal do que parece, cara. Às vezes explodem o tempo todo. Tipo, você pode ter deixado o gás ligado e nem se lembra. É, talvez. E sobre o seu trabalho... É normal, tá sugando demais. E tipo assim... Tá muito estressado. Isso é verdade. Você quer se estressar um pouco? Que eu quero, né? Mas não faço a mínima ideia de como que me desestressar. Eu te mostro como. Como? Vai, cara, me dá um soco. Eu não vou te dar um soco. Me dá um soco. Pra que que eu vou te dar um soco? Porque eu tô pedindo pra você me dar um soco. Vai logo me dar um soco. Porque eu não vou te dar um soco. Me dá um soco. Me dá um soco. Me dá logo um soco. Tá bem? Tá bem. Tá bem. Ah! Você se sente melhor? Melhor que nunca. Eu te falei. Agora a gente tem que fazer com mais pessoas num lugar mais privado. Concordo. Você vai se sentir mais vivo do que nunca. A primeira regra do clube da luta é nunca falar do clube da luta. A segunda regra do clube da luta é nunca se respeitar a primeira regra. Que os corajosos vão ao cinto. Que os corajosos vão ao cinto. Tchau. Tchau. O clube da luta estava tomando rumo diferente do que eu estava esperando O Tyler estava mais parecendo um bandido do que um amigo Então eu estava muito preocupado tentando resolver toda essa confusão que ele criou O cara foi muito bem Ele acabou de ver se vir bem O cara foi isso O cara foi de que ele foi feito O cara foi a primeira vez Deixando-se Marla. Marla. Marla! Alô? Pode falar, só seja rápido. Tá. Tá bom, vou ser breve, tá. Tem alguma coisa de errado acontecendo. Eu não tenho certeza do que que é, mas é algo grande. É algo perigoso, grande, eu não sei o que que tá acontecendo. Não tenho certeza. Só preciso que você faça uma coisa, pelo amor de Deus. Só vou te pedir uma coisa. Saia da cidade. Só isso. O que você tá falando? Tá. Você tá louco, Tyler? Não, não. Não, só preciso disso, só isso. Como assim? O que você tá falando? Tyler? Não. Ah, Tyler. Você tá muito louco, você é esquisito demais. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Por que todo mundo acha que a gente é a mesma pessoa? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Não me faça perguntas que você já sabe a resposta. Como assim eu já sei a resposta? Não estou entendendo. Juro que esperava mais de você. Você nunca percebeu que a gente nunca interagiu com uma pessoa quando a gente está junto. A gente sempre, sempre foi a mesma pessoa. Você nunca percebeu isso, Tyler? Você é Tyler, eu sou o Tyler. Nós somos Tyler Dern. O que você tá falando? O que você tá falando? O que você tá falando? Eu vou te dar. O que você tá falando?! Bom, o que eu acho interessante é você se preparar, porque eu tenho um grande plano pra gente. Depois dessa loucura toda, tentei esparecer sozinho, mas mesmo assim não consegui fugir do Tyler. Hoje em mim, nem sei mais direito, só que ele não estava sozinho. Bom dia Tyler, hoje é um dia muito especial, eu te garanto, olha onde você está, não te lembra lugar nenhum, essa empresa de merda, complexa empresa de merda que você sempre trabalhou, transformou sua vida num lixo. Sim, é aqui mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Com apenas um clique, tudo, tudo isso daqui vai pro chão, vai pro chão. E você não vai fazer nada pra impedir, não vai fazer nada, você não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque você sempre quis fazer isso. Porque você sempre quis fazer isso. Sabe por quê? Você sempre quis fazer isso, porque você é Tyler Dunn. Nós dois somos Tyler Dunn. Só você não era capaz de fazer isso. Porque você é fraco, você precisa de mim. Você precisa de mim porque eu sou tudo o que você não é. Você jamais ia conseguir fazer isso daqui sozinha. Porque você é fraco, você é fraco. Você não tem cabeça pra isso. Você vai ficar se negando, não vai agradecer, não vai falar nem nada? Vai? Fala alguma coisa, hein? Não faz isso. Não faz isso. Tu vai se arrepender. É tarde demais. É tarde demais. Abre a boca. Abre a boca. É isso. Abre a boca. E apenas um clique. Tudo vai acabar. Faltam apenas 30 segundos e tudo vai desplincar. Agora é tarde demais. Agora é tarde demais, Tyler. Você não pode fazer mais nada. Fazer mais nada. Tudo vai desplincar. Você não tem nem chance de fugir. Ele não existe. 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 Seus, é tão bom o busco! Seus, é tão bom! 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 Seus, é tão bom!